E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Thiagão do X-Zero Games galera, e hoje vamos dar sequência a esse grande maravilhoso jogo, Assassin's Creed Black Flag galera, um jogão mesmo, e se você gosta desse tipo de jogo, ou se você não gosta, quer conhecer, não conhece, pluga o nosso canal galera, por favor dá o like no vídeo tá, e se inscreva aí, comentem o vídeo por favor, o que vocês acharam desse grande jogo tá, hoje vai ser um jogo rapidinho galera tá, eu tô com muito pouco tempo hoje, tenho uns problemas muito sérios pra resolver, mas pra não deixar vocês na mão, eu tô gravando, vocês repararem, meu cachorro está aqui também, ele adora, adora aparecer, então vamos aparecer lá, ele é meu cachorro, você é meu cachorro tá vendo, vai lá, vai pra lá, vai, é isso aí galerinha, vamos lá, por favor peço vocês, compartilhem o meu vídeo tá, se inscreva no meu canal, e vamos junto conosco fazer esse vídeo, é bem rapidinho, tá, aí vai ter uns 10, 15 minutos no máximo tá, mas eu tô aqui pra manter o canal aí, pra vocês poderem ver, é, os vídeos novos, tá sempre todo dia, como eu prometo a vocês, todo dia tem vídeo novo no canal, então vamos lá, hoje galera, vamos fazer o seguinte, como é um vídeo pequeno, e o meu pimpolho tá aqui do meu lado, brincando, querendo brincar, né, é, vou fazer uma coisa bem diferente, não vou fazer missão hoje, tá, vai ser um vídeo aleatório, eu vou deixar o jogo correr, o que que significa isso galera, é muito legal isso, porque você aprende muito, tá, eu vou ver se é só tirar um dia, por exemplo, vamos aqui ó, é, a gente deixar o vídeo correr, o jogo correr, quer dizer, não ter o objetivo de fazer missão, aprender com as coisas que o jogo pode oferecer, isso é muito bacana galera, da mão foi mal galera, desculpa, vamos lá, vamos primeira coisa aqui, vamos pegar aqui ó, ficou faltando, vamos acabar então, vamos pegar esse aqui, ele é bem pertinho, moxa, tá quase, ah, tá de zoação, é aqui, aí você tem que fazer isso aqui ó, subir aqui ó, ai, joga, ah, meu Deus, a gente tem que chegar a tal de taverna, a gente também vai fazer isso galera, deixa eu só, pegar o fragmento aqui, galera, como eu tinha falado no vídeo passado, né, não sei se vocês acompanham aí, é muito importante pegar o fragmento, tá, isso a gente pode melhorar a pistola, quer ver um exemplo, vamos aqui no, ah, tá, vamos aqui no, oh meu Deus, no, na loja de arma, vamos ver o que a gente, ah, porque a gente, no último vídeo, a gente coletou bastante itens, né, é, pegamos uma porrada de dinheiro, a gente até gastou, né, mas, é, coletamos os baús e tal, praticamente a Havana tá zerado de itens aí pra pegar, opa, meu irmão, tá difícil, mas vamos lá, eu vou entrar aqui pra vocês verem, a importância que eu falei no último vídeo, da gente abrir aí, abrir os baús, catar os baús, por isso que os outros vídeos, galera, foi bem rápido, vai ser demorado e tal, porque justamente isso, a gente comprou bastante coisa, pegou muito, muito itens, ó, conjunto de pistolas, a gente ainda poderia, ah, tá, tá, aqui não é o caso, vestimenta, né, não, isso aqui também não é, a gente comprou uma espada, né, espada, nossa, essa aqui é boa, hein, mas não vai dar nenhuma diferença, beleza, beleza, então vamos lá, munição, vestimenta, obras de arte, não, acho que não foi aqui, eu queria ver as pistolas de pistola que a gente tem que ver, mas não é aqui, galera, vamos lá, a gente tem que chegar na taverna, então vamos pra taverna, onde é que essa, ah, é onde é que a gente estava, meu Deus, tá louco, mas vamos lá, vamos lá, vamos lá, eu queria, sai dessa daí, meu filho, eu vou entrar aqui de novo, galera, calma aí, é aqui mesmo que eu vi, tenho certeza, quer dizer, certeza não, 98%, né, que foi aqui que a gente vê as opções, conjunto de pistola, munição, vestimenta, deve ser aqui, ó, não, não é aqui, eu vou agiar, te vender, conjunto de pistola, deve ser aqui, ó, não, não é, então, gente, onde é que é que eu vi, munição, ah, tá, vamos ver munição, munição tá sempre bom, dá uma olhada, beleza, tá cheio, valeu, compramos bombas de fumaça, a manutenção era melhorar, vender bens de caça, não, então não é aqui, beleza, realmente não é aqui, galera, então é no outro lá, naquele TR, sei lá, que a gente olha as opções que tem no, do, do, pra você comprar os itens, né, vamos lá, aqui, eu só trade com os capitãs, tá, não pode, beleza, então vamos pra taverna, tá difícil hoje, vamos lá, então, galera, o vídeo de hoje é justamente sobre isso, galera, é dar a dica pra vocês, da importância que a gente tem que ter nesse jogo, de coletar os itens, último vídeo eu falei, tá, mas é bom reforçar sempre, vou reforçar um milhão de vezes, se você não, não, como é que se diz, se você não juntar os itens, você vai ficar normal, não vai ter tanto poder, vamos lá, vamos assistir aí, agora desejareis navegar a algum lugar rico em tesouros, ouviste-os falar de um lugar chamado observatório? sim, é uma antiga lenda, como é o dourado ou a fonte da juventude, o que tu sabes? dizem que é um templo ou uma tumba, guardando algum tipo de tesouro, é isso, vem aqui ah, droga, preferes contos de fadas a ouro, é? é, isso vale mais do que ouro, Tete, 10 mil vezes mais do que poderíamos arrancar de um navio espanhol aqui nos mantemos roubando do rei para pagar seu povo, rapaz, isso não é fortuna, é fantasia esse cachorro aqui me ama, gente, vocês não tem noção nossa, era só isso o que é carinho, o que é carinho, o que é carinho, o que é carinho, ele tá pedindo aqui, tá pedindo carinho, gente, aqui, então vamos lá, beleza, vamos então dar pausa aqui, a gente já desbloqueou isso aqui, é muito importante, galera, porque no último vídeo eu parei antes de completar, que foi, meu bebê, eu parei antes de completar a missão, entendeu? eu parei, eu cortei o vídeo, então, é, a gente tem aqui, ó, a gente pode ir aqui jogar, recrutar a tripulação, isso é muito importante, porque quando a gente for levantar a âncora, a gente vai poder, é, fazer bastante coisa, então o que eu quero mostrar é o seguinte, ó, vou mostrar uma coisa para vocês aqui, eu vou para o Gralha, e eu vou melhorar o Gralha, tá, galera, eita, vamos lá, que a importância é isso também, a gente vai melhorar bastante o nosso navio, para ele virar um navio competitivo, ó, não vou fazer isso aqui agora, galera, calma aí, eu vou voltar para o meu navio, para vocês verem, não sei se é possível, tá, espero que seja, que isso é importante para mim, vamos lá, voltar o navio, tá, beleza, vamos ver o que a gente pode melhorar no navio, ó, vamos lá, eita, ué, não tá dando para abrir ainda, não, não é isso que eu quero, galera, eu vou tentar ir lá no, isso aí, acho que é aqui, é porque eu tenho opção de fazer pelo navio também, galera, mas, como o jogo está recente, vamos tentar por aqui, agora foi, beleza, lá, comprar, vamos comprar itens na melhoria do Gralha, lá, nós temos pouco dinheiro, mas, ó, armadura de casco, ganhões laterais, importante, ó, não vai ter custo, não tem, não tem como, não tem como, não tem como comprar, também não tem como comprar, canhões de perseguição, não, repara que lá em cima, ó, repara que, por exemplo, esse aqui, né, canhões de armadura lá, não precisa nada, só o dinheiro, mas tem uns, por exemplo, tem um negócio assim lá embaixo, ó, em vermelho, 70, lá em cima, você vê, ó, o meu está zerado, também não tem como comprar, ó lá, o outro precisa, acho que é madeira, se não me ligando e não sei o que que é isso aí, eu tenho a 60 e 100, tá vendo, eu não tenho nenhum, por isso que a importância de a gente adquirir itens, galera, tá, ó, esse aqui não dá, esse aqui também não dá, que aí a gente vai adquirir esses itens ali em cima, né, tô tentando mostrar pra vocês, e aí a gente vai melhorando muito o nosso navio, entendeu, isso é muito importante, vamos ver aqui, ó, ó, esse aqui dá pra fazer, força no barril, beleza, já é alguma coisa, já melhorou, sinais de mergulho, ó, esse aqui também dá pra fazer, ó, não, não dá, não, 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 isso aqui dá, beleza, força no arpão, isso é muito bom, armazém no arpão, beleza, armazenagem de arpão, isso é muito bom também, então é isso aí, acho que tudo que a gente tinha pra fazer, a gente fez, ó, por isso que é importantíssimo a gente procurar os baús aí, ó, e isso aqui, galera, é o seguinte, isso aqui é pra você dar porrada nos outros navios, tá, é a força do ariete, ariete, sei lá, foi mal, galera, tá, isso é muito importante, galera, só apesar do papo, todos eles estão bloqueados, a gente precisa progredir mais na história, beleza, aparência do graal é também importante, mas eu acredito que nenhum a gente vai poder comprar, realmente, nenhum, nenhum já poder comprar, e vender, ah, munição, também isso aqui, ó, tá, tá cheio, bom, é isso só, galera, ah, vender também, a gente tem opção aqui de vender carga, por exemplo, a gente tem, no momento a gente tem rum e açúcar, né, a gente pode vender tudo, o rum, não aconselho vender, porque o rum, a tripulação bebe muito, tá, o açúcar, eu já, já vendo tudo, é uma boa quantia, olha só quanto a gente vai ganhar, bom, agora foi pouco, né, mas vender bem de caça também, ó, porco selvagem, só temos um, beleza, e é importante a gente vender, galera, ok, isso é muito importante, ó, isso aqui eu não aconselho, porque isso aqui a gente pode colecionar pra melhorar a condição de vida, tá, então agora vamos sair e ver como é que o navio vai se mudar, tá, não mudou, tá, enfim, então é isso aí, galerinha, eu falei que o vídeo ia ser curto, curto, a intenção foi mostrar outras coisas que eu não consegui mostrar no outro vídeo, então, já mostrei aí uma melhoria do navio, né, importante, nosso navio tem mais arpão, mais algumas coisas, e futuramente a gente vai adquirir muito mais itens, tá, então galerinha, quero agradecer muito pelas visualizações, pelos comentários, pedi recalcitamente que vocês compartilhem meu vídeo nas redes sociais, Facebook, Instagram, E-mail, E-mail, YouTube, claro, e por favor, galera, se inscreva no meu canal, dá o like e compartilha nas redes sociais, galera, não esqueça também de se inscrever e comentar o nosso vídeo, beleza, galerinha, um abraço a todos, até, fica com Deus, tchau!